Olá mamãe, já vi que hoje tem mais conserva, né? E essa bode linda aí, o que a senhora tem para ensinar para a gente hoje? Qual que é a conserva? Essa é a bode vermelha. A bode vermelha, vamos fazer uma conserva dela e ela também fica muito boa. É uma bode que você pode pôr em frango, pode pôr em qualquer alimento. Ela fica meio assim, desidratada, porque eu tirei ela do tubo e ela fica meio desidratada. Mas depois você põe ela no vidro, ela recebe o líquido, qualquer líquido que você quiser, o vinagre ou o óleo, aí ela vai ficar bonitinha outra vez, tá bom? Ela fica meio desidratada por causa do que estava no pet com água e sal, né? É isso aí. Então bora lá, né? Eu adoro pimenta bode. Eu acho que é uma das minhas pimentas prediletas. A bode é bom para você estar colocando no frango, né mãe? E aquela galinhada esperta com pimenta bode? Ela é uma pimenta que a preferência não é só sua, de quase todo mundo. O povo gosta muito de bode, porque ela dá um cheirinho, um gosto muito bom. E a ardência dela é, se o povo pôr arde um pouco, se o povo pôr muito, arde muito, né? Mas é conforme o gosto da pessoa. Mas é uma pimenta muito boa. Restaurante normalmente compra muita pimenta bode, né? Eu gosto muito dela, madura, verde, mas a verde não faz a conserva. A madura é mais pra conserva. Tô vendo que a senhora tá com um tubinho aí na mão. Que tubinho é esse? Fala pra gente. Esse tubinho aqui, ó, você tira de uma pet, corta a boca da pet e põe, que aqui fica igualzinho ao... O mesmo tamanho da pimenta. O mesmo tamanho. Aí facilita de você pôr... Por que que a senhora não usa um funil? O funil não dá certo com a boca do litro. Não passa pimenta. Aí não passa pimenta. Aonde mais que a senhora usa a pimenta bode? Eu uso a pimenta bode em tudo que a gente faz, a gente usa a pimenta bode. A pimenta bode é uma pimenta bem especial, é uma coisinha malaguetta. É duas pimentas mais vendidas que a gente tem, é a bode e a malaguetta. A bode é porque é uma pimenta tradicional, né? Eu acho que foi a primeira pimenta, uma coisa tradicional. Quase todo mundo tem um pézinho de bode no fundo do quintal. E pra pessoa que tem o pé de bode no fundo do quintal, né? Essa daí a gente já comprou direto do produtor. Mas tem muita gente que tem a bode no fundo do quintal. Como é que ela pode fazer a conserva dela? Ela vai, põe ela madura, tira os talinhos, lava. Tem pessoas que fermentam e tem pessoas que não. Isso aí é oficinal. Tem a pessoa que fermenta e a pessoa que não fermenta. Aí pode fermentar e fazer. Mas lembre sempre, tem sempre que pôr o sal. O sal é a conserva da pimenta. Se você fazer a pimenta sem o sal, a pimenta vai perder rapidinho. Quanto de sal que tem que colocar? Uma colher de sal por litro de pimenta. Porque não cabe um nível de vinagre, né? Um poço de vinagre mais ou menos. Essa colher que a senhora tá usando é a mesma que tem que colocar? Essa colher que eu tô usando é a mesma que você pode usar com o sal. Só colocar o sal. Mostra ela aí pra gente. Só um pouquinho. Uma colher rasa dessa. Uma colher rasa dessa aqui. Pra cada litro. Pra cada litro de pimenta. Ah. Aí ela fica bem salgadinha. Mas não vai alterar o gosto da pimenta. Tem pessoas que colocam na geladeira. Precisa de ser colocada a pimenta em conserva na geladeira? A pimenta quando ela é em conserva não precisa colocar na geladeira. Ela já... Ela já tem a... A conservança dela é natural. Desse jeito que a senhora tá ensinando pra gente fazer a conserva, quanto tempo que ela tem a atura fora da geladeira? Ela atura dois anos. Você largar ela fechadinho. Não colocar a colher dentro, alguma coisa assim suja. É dois anos a pimenta atura tranquilo, sem estragar. É verdade que se você ficar cheirando a pimenta ela pode perder? Isso. É verdade. A pimenta não pode ficar cheirando ela. Perde o cheiro, perde o aroma. E agora? Esse também você dá uma batidinha ou não? Esse pode dar uma batidinha também. Porque ela chega no lugar. Aí você vem e acaba de completar. Conserva, vou bovinar. Mas você pode colocar azeite. Pode colocar óleo. E aqui tá o vinagre de maçã. Mas você pode colocar qualquer tipo de vinagre que você tenha em casa. Eu vou colocar o vinagre agora. Pra ela ficar boa. Sim, o quanto tempo que a senhora deixa assim? Antes de tampar? Ó, antes de tampar eu deixo de um dia pro outro. Porque ela vai chupando o vinagre. Porque aí ela vai hidratando. Ela vai ficar toda sachinha. Ela não vai ficar mais murcha. Ela vai hidratando aí de um dia pro outro. Porque ela vai descendo e eu completo o vinagre e tampo. Ai, que delícia. Que delícia, que delícia. E quem quiser saber mais informações referentes a pimenta. Conhecer a nossa loja. Tem aqui o nosso link na descrição. Tchau mãe. Até a próxima. Até a próxima, Valeria.